E aí, gamers! Eu sou o Gabriel Pacheco e aqui comigo está o Renan Fatiolo. Fala aí, galera! Liga o som no talo! É isso! Sejam muito bem-vindos ao Sabe Aquele Jogo Podcast. Se acomode aí, aumente o volume e bora pro play! Aumente o volume mesmo, porque hoje é dia de falar de um dos nossos hobbies favoritos, que é ouvir música, né, Renan? Nossa, Gabriel, sou viciadíssimo em ouvir música desde moleque, velho. Nossa, vai ter história hoje, meu velho. Hoje vai, mano. Te garanto. E já começando aqui, então, antes de entrarmos no bate-papo legal sobre músicas, mano, com dois comentários do grandiosíssimo Rodrigo Queluz. Ele diz o seguinte, mano, no episódio 56 de Mortal Kombat. Não tinha como eu voltar aqui no Insta e não passar por esse episódio. Jogar Mortal Kombat na época do Mega Drive era um evento. Desde convencer os pais a deixar jogar, até ir em bancas de revistas e tentar folhear revistas para aprender fatalities, brutalities, tudo sem o dono da banca ver, porque não tinha dinheiro pra comprar as revistas. Mortal Kombat 2 ainda é o meu preferido, mas gosto muito da pegada do MKX e do MK11, mas cinematográficos. Da hora demais, né, mano? Nossa, muito louco. Bons tempos, né? A gente ia lá na banca, ficava escondidinho, alô, tava num bloquinho de nota, os principais fatalities. Não tinha dinheiro pra comprar, né, Gabriel? E, ó, só jogão, o Rodrigo citou aí, hein? Mortal Kombat 10, o 11, o 2 também, clássico. Nossa, animal, velho. E aquela adrenalina, tanto de jogar quanto de folhear as revistas lá, porque não tinha grana, né, mano? E ele comentou também, ó, no episódio 59, sobre os hobbies. Ele falou o seguinte, Fala, pessoal, tô meio sumido dos comentários, mas sempre prestigiando os episódios. Hoje em dia, meus hobbies são trocar fralda, levar e buscar na escola, assistir Peppa Pig e por aí vai. Viajar seria, sem dúvida, o principal. Sempre que posso, encaixo uma viagem na rotina. Álbum de figurinhas, com certeza. Coleciono das Copas de 94 também. Coleciono das Copas desde 1994 também. Mas tem uns álbuns memoráveis, como dos Cavaleiros dos Zodíacos, Mortal Kombat e o do Mamonas Assassinas até. Videogame, com certeza, é um dos principais até hoje. Do Atari ou Switch, futebol também desde pequeno, tanto assistir e em estádio jogar. Mas esse, hoje em dia, está um pouco abaixo dos demais. Grande episódio. Da hora demais, hein, Gabriel? E legal ver o Rodrigão aí voltando com tudo, né? Pois é, mano. E detalhe que a maioria dos hobbies dele, tirando essa parte das fraldas, assistir Peppa Pig por conta da criança pequena, né? O resto bate muito com a gente. Inclusive, eu estou muito ansioso para o álbum da Copa. Eu coleciono desde 98, mais ou menos, também. Pois é, já tem bastante tempo. Esse vai ser o meu primeiro ano colecionando os álbuns da Copa. Estou ansioso, mano. Não vai parar mais, meu velho. Eu te garanto isso. Pois é. E da hora demais saber dos hobbies aí do Rodrigão. Bem semelhante mesmo aos nossos, né? E por enquanto, a gente ainda não tem o de fralda e tal, né? Mas quem sabe o futuro, né? Exatamente, velho. Então é isso aí. Valeu, Rodrigão, pelo comentário e apoio de sempre, mano. Tamo junto. Tamo junto, Rodrigão. Valeu por aparecer de novo aí. Volte sempre. E é nóis, meu velho. Seguindo, Gabriel, temos o comentário também no episódio 59 dos nossos hobbies. E é ele, lendário Rafa Castilho. Ele mandou o seguinte. Manos, que episódio legal. Eu tenho alguns hobbies como tocar instrumentos de corda. O principal é o violão. Além dos games, gosto muito de revistas em quadrinhos. Tenho algumas aqui, mas não muitas, pois as que tinha vendi para ir comprando cordas para o violão quando comecei a tocar. Outro hobby que gosto muito é colecionar carrinhos da Hot Wheels. Tenho em torno de uns 60, mas hoje ficam guardados por não ter espaço para deixá-los à mostra. Quem sabe um dia. Parabéns por mais esse episódio, meus amigos. Ficou muito bom. Que da hora, mano. O Rafa tem 60, mais ou menos, Hot Wheels. É muita coisa, hein, mano. Animal, velho. Eu só tenho um e parei nesse um, velho. Eu não tenho nenhum, mano. Que da hora, mano. O Rafa é cheio dos hobbies aí também. Toca pra caramba lá. Eu já vi um vídeo dele postando, tocando guitarra, violão. O cara tem a manha, mano. É isso, mano. Obrigadão aí pelo apoio de sempre, Rafa. Tamo junto. É nóis, Rafa. Valeu, meu velho. E vamos lá, Renan. Temos agora o grande comentário da Nícia. Lá no episódio 59 sobre os hobbies. Bom, já começa assim, ó. Falou de textão, é comigo mesmo. Super legal o episódio. Assim podemos conhecer um pouquinho mais de vocês também. Adorei os seus hobbies. Já eu tenho tantos que às vezes me perco. Fotografar é meu hobby favorito. Também colecionar figures, funkos, chaveiros, taças, jogos, pins, tanta coisa. Também ver filmes, séries, animes, ler mangás, revistas em quadrinhos e jogar, é claro. Isso não pode faltar. Cozinhar é uma terapia pra mim. Com uma taça de vinho. Adoro. Inclusive, trabalhei anos na área. Sempre tenho tempo para um craft também. Gosto de pintar a óleo. O que que seria isso aí, Renan? Rolê, eu acho que é patins. Um patins em um fim de tarde, de vez em quando também rola. Também escrevi as matérias em uma página da web que tinha com um amigo. Faz tempo que não escrevo, mas tenho pensado em escrever um livro e seguir os passos do meu pai. Estou em um equipamento técnico de cinema independente. É isso mesmo? Acho que é. Estou em uma equipe técnica de cinema independente. Exatamente. Fazendo fotografia, guiando alguns efeitos. O mundo atrás das câmeras também é um sensacional hobby. Enfim, esqueço de alguns, mas com certeza são os mais importantes. Ah, pode deixar que como Ramon Ibérico, todo dia, a cada dia, como um outro hobby. Um abração para vocês. Ansiosos para escutar o próximo episódio. Já sou fã. Que da hora, né, mano? Caramba, velho. É hobby até dizer chega, hein? Que isso, filho? E só hobby legal também, velho. Cozinhar, fotografar, andar de patins. Tem tudo, mano. Colecionar, escrever. Já cogitou até escrever um livro. É. Maravilhoso. A taça de vinho ainda, o Ramon Ibérico. Nossa, é maravilhoso. É isso. Aí sim, bom demais. E não termina por aqui, hein, Renan? Ela ainda comentou no nosso episódio 60, sobre Stray. É. Ó, adorei o podcast, como sempre. Não posso deixar minha opinião sobre o jogo de momento, pois não joguei. É. Vou esperar em formato físico. Tenho tantos jogos que terminar, mas me parece que é muito bonito. Com relação à pergunta do Renan, agora estou jogando Away. Sobreviver como um petauro do açúcar em um mundo destruído pelas mudanças climáticas. Nossa. Meio estilo Stray, eu acredito. Com menos qualidade gráficas, mas já está bom. Inside, Limbo e Journey são jogos geniais. Você tem que jogar, Gabriel. Feliz semaninha para vocês, esperando o novo podcast. Estou de olho. Que da hora, mano. Muito louco, velho. Só jogão, hein? Só jogão. Eu não conheço, não, hein? Também não. Fiquei curioso, velho. Pelo que eu entendi, é que o seu sombrãozinho de açúcar sobrevivendo no mundo, né, mano? É, que doideira. Depois ela pode até falar mais para a gente, né? Com certeza. Depois ela vai trazer mais detalhes aí para a gente. É. Tamo junto, Nícia. Obrigadão pelos comentários. É isso, Nícia. Muitíssimo obrigado. É nóis. Valeu demais. Seguindo, Gabriel, temos aqui o comentário no episódio 60 do jogo Stray, o jogo do gato. Comentário da Amanda Pinheiro 90. Ela mandou o seguinte. Olá, joguei um pouco do Stray e gostei. Bem diferente dos jogos que costumo jogar. Nanoblocks são genéricos do Lego, porém menores. Montei alguns do Pokémon, ficam bem bonitos. E tenho duas camisas do Vale da época da tenda. Meu pai era atleticano. Do Palmeiras tenho 10 nus. E agora estou com uma do Juventus da Moca. Liverpool, Remo, Ferroviária e América de Minas. Abraços. Nossa, aí sim, Gabriel. Que da hora, mano. O pai dela era atleticano. E essas camisas mais antigas aí são clássicas demais, velho. Cê é louco. Que foda, velho. Coleçãozinha toda hora é demais, mano. Urra, 10 do Palmeiras. Juventus da Moca, para qualquer paulistano aqui, é obrigatório ter na coleção. Você já viu? Não. É um que tem um J bem grande assim no peito. É a Juventus mesmo que até disputa o Campeonato Paulista e tudo ou não é outro? É essa mesmo, é. Pois é. Da hora demais, mano. É isso aí. Bela coleção, Amanda. Valeu demais. Sensacional. Tamo junto, Amanda. Tamo junto, valeu. Renan, temos aqui no episódio 60, sobre Stray, a grande Jennifer, da página arroba GIMI dela, disse o seguinte. Primeiramente, obrigado pelas estimas de melhoras. Já estou quase 100% e, sobre o game, o fato principal que me fez querer jogar o game é que eu amo o gato. E o game entrega um prato cheio de fofura e detalhes de um gato real. Curti a jogabilidade, os gráficos, só não sou muito fã do estilo futurista. Na minha opinião, seria melhor se fosse mais atual. Mas não deixou de ser um bom game por isso. É isso. Eu também não sou muito de jogos futuristas. Eu também não. Não são muitos que me pegam. Mas o Stray conseguiu me pegar, mano. Eu gostei. Gostei da ambientação ali. Mas se fosse uma ambientação atual, também seria da hora. Eu acho que pra mim também seria melhor. Também acho. É isso aí. O meu gosto também, né? Valeu, Jennifer. Melhoras aí mais uma vez. Tamo junto. Melhoras, Jennifer. É nóis. Tamo junto. Seguindo, Gabriel, temos o comentário no episódio 61, Jogos Souls-like. Comentário também de outro lendário aqui, Carlos Leitão. Grande, grande Carlos. Grande, famoso Iron Balls. A gente sempre vai falar isso. E ele comentou o seguinte. Fala, Gabriel e Renan. Dessa vez, a única opinião sobre Souls que tenho são péssimas experiências. Infelizmente, apesar de Elden Ring, o gênero foge do estilo mundo aberto que me divirto. Um grande abraço. Tudo de bom sempre. Boa, Carlão. Você é louco. Por enquanto, as experiências com Jogos Souls não estão tão legais. Mas daqui a pouco vai estar sensacional. Tenho certeza disso. Eu acho que ele precisa o jogo certo para entrar no mundo, talvez ou não. Exato. Exatamente. Igual para mim. Eu até agora não consegui entrar. Se pintar o jogo certo, pode ser que eu fale, porra, gostei. Mas até lá veremos. Carlão, tamo junto, meu velho. Valeu, Carlos. Tamo junto, mano. É nóis. E temos aqui, Renan, no episódio 61, sobre o Soulslike, o grande Leandrão comentou no YouTube o seguinte. A parte que o Gabriel fala que a gente melhora como gamer, como jogador, é muito verdade. Comecei o século desacreditado, mas quando terminei me sentia com uma sensação de satisfação, de dever concluído. Iniciava outro game e achava muito fácil. Recentemente, serei o Returnal, morri muito e voltava tudo. Quando terminei, comecei outros games e ficava tudo mais fácil. Quando concluir o Demon's Souls, vou começar o Elder Ring. Tá vendo, mano? É isso. Olha aí. Uma vez que você zera o século, mano, qualquer outro jogo que se torna... Fica facinho, velho. Suave, né? Depois também tem essa dificuldade ainda. O Leandrão é uma prova disso. Não, e o Returnal falam que é muito difícil também, né? Pelo amor de Deus. Difícil ainda tem um fator. Morreu, volta no começo. Meu Deus do céu. Aí é pra poucos, Gabriel. É isso. Valeu, Leandrão. Tamo junto, meu velho. Seguindo no YouTube também, Gabriel, tivemos mais um comentário lá no episódio 61, Jogos Souls Like. Comentário do grande Claudio Jr., meu pato no FIFA, Gabriel. E ele mandou o seguinte. Esse gênero é incrível. O meu primeiro foi Sekiro, não sei como fala. Eu também não sei. Tem hora que eu falo Sekiro, tem hora que eu falo Sekiro, tem hora que eu falo Sekiro. Cada um fala de um jeito. Alguém vai corrigir a gente em algum momento. Boa, é o que queremos. E o Claudio começou com o pé direito, hein, mano? Já zerou mais de tudo. Isso que ia falar? É uma posição total, mano. E se eu não me engano, ele platinou, né? Ou não, não sei. Isso é louco. Se tiver platinado, eu tenho toda a minha admiração já. Aí o bichão é foda. Tamo junto, Claudio. Apareça mais vezes aí. É nóis. E Renan, pra fechar aqui, mano, eu recebi também uma DM do grande Toninho Ribeiro, conhecido também como o craque dos campos de Várzea lá do Nordeste, se eu não me engano, da Paraíba, mano. Aí sim. É bom de bola. Ele mandou um salve aqui, pediu pra gente mandar um alô pra ele, que ele tá sempre acompanhando os episódios, mano. Toninho, tamo junto. Toninho, valeu. Grande abraço, é nóis. Manda mais comentários, apareça aí e participa com a gente. É nóis, meu velho. É isso, mano. E não só o Toninho, todo mundo que quiser mandar um comentário e participar aqui desse episódio, se você estiver nos assistindo no celular ou no computador, dá pausa em um minutinho, deixa seu like no vídeo. No final, deixa o comentário aí falando o que achou. Se estiver na televisão, deixa o like, corre lá no celular, Instagram, arroba SabeAqueleJogo e deixa seu comentário que vai nos ajudar demais. E o mesmo serve pra quem tá no Spotify também. Corre lá no nosso Instagram, arroba SabeAqueleJogo e deixa seu comentário. É isso aí. Bora lá então, Renan. Comentem muito e vamos que vamos. Bora lá, Gabriel. Galera, som no talo que agora vamos falar de música. É isso, bora lá. Solta o play aí. É isso, mano. Paixão musical. O quanto nós gostamos desse hobby, essa arte milenar que existe há muito tempo, né, mano? Acho difícil alguém que fale assim, cara, eu não gosto de música. Acho que não deve nem existir uma pessoa assim, né, mano? Acho que não tem mesmo, não é possível, né, velho? Deve ter um cara que escuta pouco e tudo, mas alguém vai ter uma musiquinha ali que vai tocar lá no fundo do coração. Exato. E a música tá presente nos bons e maus momentos da vida, né, velho? Exatamente, mano. Eu não sei você, mas eu tenho uma música pra cada fase da minha vida, sabe? Quando eu tô triste, eu escuto determinado tipo de música. Quando eu tô feliz, é determinado. Quando eu preciso me motivar, eu tenho um estilo de música que vai me levando também. Eu também, velho. Então, a música, ela tem esse poder, né, de criar sentimentos na gente que poucas mídias que a gente tem aí no mundo atual conseguem fazer. E tem músicas que criam memórias também, né, cara? Com certeza. Tipo, às vezes eu dou play em alguma música e falo, nossa, eu lembro de ouvir essa música que eu tava em tal lugar, com tal pessoa, fazendo tal negócio. Isso eu acho muito foda também, velho. Pois é, mano. E você lembra como surgiu a gente voltando lá no início? Não no início da música, mas no nosso início, né, Renan? Porque eu acho que esse episódio vai ser legal, mano. A gente tem estilos musicais bem distintos, né? E tem uma janela aí de idade também que muda um pouquinho o conteúdo que a gente consome. Então vai ser um episódio bem diferente aí, né, mano? Vai mesmo. Mas você lembra como começou a sua paixão por música ou você não consegue lembrar? Não, eu lembro. Com certeza foi por conta da minha mãe. Minha mãe é roqueira desde sempre, assim. Que da hora, velho. Ela é em show de rock desde pequena, assim. Nunca gostou muito de MPB, era meio que o oposto dela. Então ela colocava pra eu ouvir desde molecote mesmo, recém-nascido. Rock progressivo, Gabriel. Já te influenciava, né? Som que é doideira demais, assim. O progressivo já é mais pesado? O progressivo é um som torto, quebrado. É um som que pra quem não tá acostumado vai falar, meu Deus, que doideira é essa aí. Não é berrado, mas é um som quebradaço, assim. É progressivo. E músicas de 12, 13 minutos. Pink Floyd. Caramba, e você lá escutando Pink Floyd, molequinho. Daí pra, entre aspas, pior. E eu adorava, velho. E aí também lembra das festinhas infantil, né, velho? Que bombava de som da Xuxa, Angélica. Era verdade. Tinha aquelas músicas, vou de táxi. Sandy e Júnior é um pouquinho depois. Já é na minha época. Exato, já é só a época. Mas na minha era a Xuxa, Angélica, acho que era a Trem da Alegria e Mara Maravilha, velho. Que isso, mano. Olha os naipos, velho. Isso é louco. Eu ainda cheguei a pegar a época da Xuxa, mas o restante aí não peguei, não, velho. Só clássico, mano. Eu digo assim, eu comecei também na música, eu me lembro assim, eu sempre escutei, claro, sempre teve presente na minha vida. Em casa, meu pai e minha mãe não é tão, assim, de ouvir música. Gostam e tudo, mas o que estiver tocando na rádio é isso mesmo, né? Aí os meus primos, mano, um pouco mais velhos que eu, já tinham um gosto musical um pouco mais definido. E aí eu comecei a entender melhor um pouco mais sobre música e tudo. E eu tinha tudo até pra virar roqueiro, mano. O Fábio é um primo meu que é roqueiro, assim, pesado. Aí ele escutava muito, acabava escutando muito junto com ele também, mas acabei não seguindo um estilo só musical, tá ligado? Mas eu digo assim, mano, que a música é bem interessante porque ela atende todo e qualquer tipo de pessoa. E momento também da vida, né, mano? Eu acho que eu não consigo viver sem música, mano. Eu acho que música pra mim é uma parada que tá presente, que eu conseguiria viver sem videogame, mano, pra te falar a verdade. Mas sem música eu não consigo, mano. Se eu tivesse que escolher, por exemplo. O mesmo pra mim, velho. O mesmo pra mim. Às vezes eu tô meio pra baixo e eu percebo que eu não tô ouvindo nada. Aí eu falo, meu, vou colocar um som aqui. Melhora o meu astral na hora, velho. Na hora, né, mano? Foda isso, né? E principalmente pra você que indiretamente já trabalhou e ainda trabalha muito com música. O que ela representa pra você também, mano? Cara, pra mim representa muito, Gabriel. Muito. Hoje em dia eu acho que eu não tô tão ligado. Então, sei lá, às vezes tá tocando uma rádio, nem troco, deixa o que tá rolando e tal. Mas teve uma época da minha vida, no comecinho da internet pra mim, de 2003 mais ou menos a 2015. 2015, por aí. Eu era completamente viciado em música, Gabriel. Que foi justamente o momento que eu joguei menos game. Acho que tem até, talvez tem até algo relacionado. Então, meu hobby era caçar bandas novas. Descobrir coisa nova, sabe? E aí veio o Spotify. E o Spotify tirou minha alegria, Gabriel. Mas por que tirou sua alegria, mano? Porque aí eu fiquei dependente do Spotify e meio que parei de procurar. Eu ia por minha conta, sabe? Eu tinha o prazer de descobrir banda que ninguém conhecia. Tinha banda dos Estados Unidos que me mandava cartão postal com CD. Na época do MySpace. Pra você ter ideia de como eu era fascinado, velho. Aí o Spotify já entra lá. Sugestões pra você. E aí você fica sempre nas sugestões que estão ali, né, mano? Não vai procurar. Aí eu fiquei preguiçoso. Eu falei, agora perdeu a graça. Então eu acho que eu tenho ouvido até um pouquinho menos música, assim. Tá levemente menos presente, sabe? Tô ligado, tô ligado, mano. Mas sempre vai se fazer presente. Sempre sim, é. Enquanto a gente existia aí. E você falou uma parada, né, mano? Que você começou mais no rock lá. Influência da sua mãe e tudo. Eu tô aqui pensando, velho. Eu acho que o primeiro gênero musical que eu comecei a falar assim, velho. O que eu gosto é isso aqui, ó. Foi rock nacional, mano. Eu escutava muito Charlie Brown, escutava muito CPM 22, gostava pra caramba, tá ligado? E aí eu ficava, mano, meu gênero preferido é pop rock. Aqui em BH tem uma rádio que é muito forte até hoje. Hoje não só no rock, mas na época era muito rock nacional mesmo. Pop rock que eles chamavam, né? Que era 98, mano. E tinha até um evento que rolava aqui em BH que eu era doido pra ir, mano. Que era o Pop Rock Brasil. Caramba, velho. Não sei se você lembra. Não. Rolava todo ano aqui no Mineirão, mano. E aí... Era no Mineirão. Eu acho que já rolou no Mag Space também. Mas sempre lotava. As bandas que eu gostava na atualidade, tá ligado? Mas como eu era molequinho, eu não tive tempo de ir, mano. Exato. Tempo não, né? Não tive oportunidade de ir. Sim. E você começou ali... Você considera que o seu primeiro gênero amado aí foi o rock progressivo mesmo, mano? Não. O progressivo era onde eu comecei ouvindo música mesmo. Então você aprendeu, né? É o que eu aprendi. Mas o que eu gostei mesmo no começo era o rock BR, velho. Então Mamonas Assassinas, Charlie Brown Jr. Eu lembro de ouvir... Eu lembro que eu ia pra escola, Gabriel, em 1997. E aí tem uma rádio aqui que é famosa em São Paulo, que é 89 FM, a rádio rock. E aí eu lembro quando começaram a divulgar o Charlie Brown na rádio. Essa banda é de Santos, é uma banda nova, então vocês vão ouvir aqui o primeiro som deles, sabe? Eu lembro disso até hoje, velho. Você tem essa memória clara, que da hora, mano. E eu ouvia e falava, nossa, isso é muito bom, velho. E também tinha Raimundos na época que bombava. Então o rock BR acho que foi o primeiro, assim, que eu gostei muito, sabe? Que cantou e apaixonou, né, mano? Que da hora, velho. Exatamente, velho. E você lembra qual foi o primeiro CD que você comprou dessa galera aí? Ou o CD que você fala assim, pô, esse é meu primeiro CD mesmo? Cara, antes do CD eu ganhei a fita cassete do Mamonas. Esse foi o primeiro em 95, com fita cassete falseta, que a gente até falou no episódio do Mamonas, né? Pra quem não ouviu, tá o card aqui em cima. Mas o CD mesmo, eu lembro que o nacional foi o Puro Êstase, do Barão Vermelho, que eu adorava, também achava muito bom. Tinha aquela música, o nome do CD que eu achava muito foda. E internacional foi o Binaural, do Pure Gen. Que isso, aí sim, hein, mano? E você tem eles ainda? Em 1998. Eu acho que eu tenho do Pure Gen, acho que eu tenho ainda. Caraca, aí sim, mano. O meu primeiro foi o do Mamonas Assassinas também, já até contei lá no episódio. CD mesmo ou não? Não, eu não tenho ele mais. Não, era CD, CD mesmo. Era CD. É, mas eu não tenho ele mais, infelizmente, mas foi o primeiro que eu ganhei, assim, tá ligado? Que da hora, velho. E eu tô até pensando, né, mano? Enquanto você tava aí contando sobre os primeiros CDs que você ganhou e tal, o primeiro show que eu fui, mano, eu tô aqui, velho, será que eu lembro quando foi? E aí eu já vou dar um pulo gigante no gênero, né? Que até então eu tô falando que eu gostava de rock, mas chegou um ponto da minha vida, se eu não me engano, por volta de 2006, mais ou menos, eu comecei a gostar de pagode, fiquei apaixonado e tal. E aí foi a época que eu cheguei na adolescência e já tinha uma idade considerável pra ir a shows, né? E aí o primeiro show que eu fui, mano, foi do Exalta Samba. Caramba, que da hora. O grupo que acabou, velho, gostava demais, mano. Mas era com o Tiaguinho ou não? Já era com o Tiaguinho, o Pericão, todo mundo, mano. E lembro também que aqui em BH rolava um evento que chamava Axé Brasil, velho. E era uma época que o Axé dominava na música brasileira. Hoje em dia não tem mais a música de Axé aí. Mas na época só dava Axé, velho. O sertanejo tomou conta agora do Axé, né? Do espaço que o Axé ocupava, vamos dizer. Engoliu, velho. Eu lembro das micaretas que bombavam. Isso, mano. Micareta. Esse Axé Brasil era a maior micareta que tinha no Brasil, mano. E era aqui em BH. Eu lembro até hoje, com meus 16 anos, juntei todas as minhas economias pra aí, tá ligado? Foi felizão, né? Eu não sei qual dos dois eu fui primeiro. Se foi no Do Exalta ou se foi no Axé Brasil. Mas foram um dos primeiros, mano, shows assim que eu curti. Você lembra qual foi o seu primeiro, mano? Eu lembro, mano. Foi... Mano, foda. Eu lembro que na época foi 25 reais o ingresso. Nossa, saudade, hein? Foi Deep Purple, Sepultura e Helicopters. Em 2003. Caraca. No estádio do Pakenbu. Três bandas fodidas. E eu pirei, assim. Só que eu fui na arquibancada. Aham. Foi minha primeira... Já foi logo? Era um festival ou era um show só deles mesmo? Era um festivalzinho, mas bem pequeno, assim. Com as três bandas. Que isso, mano. Já estava bom pra caramba, velho. O primeiro show, velho. Aí não parei mais. Foi até meio tarde, né? Deveria ter ido antes e tal, mas... Esse foi o primeirão, velho. Eu tinha 16 ou 17 anos, mais ou menos. Caramba. Aí sim, mano. Foda, velho. E aí você estava falando também, ó, pô. Já vem outra coisa na memória. 2003, você começou a ouvir muita música. Internet ali já rolando, né, mano? E você chegava a baixar músicas, velho? Nossa, Gabriel. Eu sempre brinco que você é o rei da pirataria. Mas eu sou... Na parte musical... Na parte musical, eu te dou um baile, meu velho. Você não tem noção. Você baixava tudo, mano? Se alguma coisa ouvia aqui esse episódio, eu estou fodido, velho. Eu baixava tudo, Gabriel. Mas tudo. Eu tenho discografias completas. De tudo que é artista que você possa imaginar. Tem até de pagode, velho. Tenho tudo. Caraca, mano. Com capinha de disco, tudo certinho no meu iTunes, né? Até hoje você tem tudo salvo? Não, por conta do Spotify. Acho que isso que tirou o meu prazer, entendeu? Eu tinha o prazer de baixar. Vinha tudo arquivo zoado, nomeado errado. Eu, virginiano chato que sou, eu nomeava o arquivo certinho, buscava a capa em alta resolução, deixava redondinho, velho. Vi um monte de amigo meu, caralho, você é o cara. Era meu prazer, eu ficava fazendo isso o dia inteiro, velho. Que da hora. E a primeira foi em 2002, foram duas. Que eu demorei uma semana pra baixar, Gabriel. Foi Unforgiven, do Metallica. Tô ligado. How You Remind Me, do Nickelback. Caramba, mano. Duas musiconas, velho. 2002, no Napster ainda. Nossa, saudoso o Napster. Inclusive, o Metallica naquela época tava processando o Napster, velho. Então eu ajudei os caras a ficarem mais putos ainda. Eu baixava muito, tem um aplicativo que chamava Limoware, mano. Eu não sei se você lembra. Eu tinha também. Tinha. Era um limãozinho. Eu lembro que a primeira vez que eu consegui baixar, mano, era uma música que eu adorava na rádio, que era Um Minuto para o Fim do Mundo, do CPM22. Amava, velho. E a outra era Perfect, do Simpomple. Era emo total, hein? Amava as duas músicas. Só que custava tocar na rádio, velho. Aí quando eu aprendi a baixar, a primeira que eu testei pra baixar foi Um Minuto para o Fim do Mundo. Depois Perfect. Consegui baixar as duas e ouvia, mano. Se fosse um CD, o computador, eu ia escutar até furar mesmo o CD, sei lá, mano. Até pegar fogo o computador. E quanto tempo você demorou pra baixar? Ah, não lembro, mano. Era internet discada. Rápido não foi, com toda certeza. Uma semana não foi, né? É, não. E também demorou tempo, mano. Vai aprender a baixar? Nossa, a minha 2002, Gabriel, eu tomei sufoco, velho, pra baixar essas duas aí. E não era qualquer pessoa que sabia, se não achava muita coisa na internet, né, mano? Era difícil. Mas é bom que isso aí faz a gente dar valor, né, àquela música que a gente tava escutando. Você tá entendendo? E hoje eu não valorizo, velho. Hoje em dia a gente conhece música pelo Instagram. Você tá passando assim, aí vem o cara posta uma música, ó, legal. Já vai no Spotify. Tá tudo na mão, velho. Tá fácil. Vai embora. E aí eu perdi o prazer, velho. Eu era conhecido na galera, assim, pra recomendar músicas. Pô, tô triste, o que que eu ouço? Eu fazia uma playlist pra pessoa e gravava num CDR. Falava, meu, ouve isso aqui. Ouve isso aqui, tá? E acertava no talo, velho. Que da hora. Aí eu falava, eu tinha um prazer em fazer isso, velho. Eu até vendia CD na escola, pra você ter ideia. Que da hora, mano. E você lembra também qual foi a sua primeira banda favorita? Cara, na infância, Mamonas Assassinas. E aí um pouquinho depois ali, ainda criança, né, pré-adolescência, Charlie Brown Jr., velho. Charlie Brown Jr. Essa também foi a minha primeira, velho. Eu acho que na nossa geração, muita gente assim como eu, você também ali, por mais que esteja alguns anos de diferença, teve muita gente, velho, que Charlie Brown Jr. é o que definia a infância, tá ligado? Eu acho que, tipo assim, mano, eu escutava muito o Charlie Brown, mas pra mim é uma banda que eu gostei, assim, comecei a acompanhar, tinha o DVD, tinha CD, gostava de todas as músicas. A primeira foi o CPM mesmo, CPM 22, tá ligado? Foi uma banda que eu falei, velho, gosto pra caramba. E sempre que eu lembro, assim, de infância, mano, pô, o que que eu escutava quando eu era moleque? Me vem na cabeça, mano, algumas músicas. Um Minuto, Pro Fim do Mundo, já falei. Teve uma época que eu escutava muito hip-hop, mano, tá ligado? Eu também, também tivemos. Aí eu gostava muito do Fifth Cent, mano. E aí uma das músicas que eu mais gostava dele era aquela Inda Club, sabe? É exatamente a minha época, velho. Nossa, boa pra caramba, mano. A primeira música que eu gostei também, assim, de pagode, que eu ouvi igual doido, mano, que era livre pra voar. Nossa, escutava demais. Que da hora. E uma que tem uma banda que chama Strike, não sei se você conhece. Nossa, eu lembro. Porra, quando eu comecei a fotografar as bandas que eu tirava foto, fazia turnê direto com eles. Com eles, né, mano. E eles tem aquela música Paraíso Proibido, que era até da malhação, velho. É. Ou, era eu e o Thales. O Thales vai ficar maluco a hora que ele ouve isso aqui, mano. A gente ficava o dia inteiro ouvindo essa música, mano. Ou jogando nid, ouvindo a música, velho. E era de Minas, né, a banda? Hã? Ela é de Minas, né? Nem sabia, velho. É. Não sabia. Não sei se é de BH, mas eles são mineiros. Que da hora, velho. Que da hora. E quando você lembra lá, pô, Renanzinho na infância, o que que vem de música, assim, na sua cabeça, velho? Ah, meu velho, pra mim não tem jeito. É Hilarie da Xuxa. Sério, mano. Voo de Táxi. Voo de Táxi da Angélica. Da Angélica. E Pelados em Santos do Mamonas, velho. Eita. Essas três é minha infância inteira, velho. Não tem jeito. Descrita ali, né, mano? É. E aqui, velho. Uma coisa que me lembra muito essa época de infância, que eu falei dos hip hop e tal, era ficar assistindo os clipes na MTV, mano. Tinha MTV Mix TV na minha época, tá ligado? Ah, então aí é um pouquinho depois mesmo. É essa? Mas eu peguei o auge da MTV ali, 2000, 2001. Eu via muito também, Gabriel. Que da hora, mano. E aí, a minha época já era muito clipe, tá ligado? Sim. Muito clipe, pouco programa, mano. E aí eu assistia tanto, Renan, mais tanto, mano. Porque, tipo assim, os caras provavelmente faziam uma playlist lá de clipe que ia passar no dia. E todo dia era a mesma playlist, mano. Mano, mas eu sabia a ordem certinha, velho. Você acredita? Da hora. Eu boto fé. E você via aquele disco MTV? Via também, mano. Adorava, velho. Esse era o meu preferido. A galera ligava, né? Eu via muito em 2000, 2001. Aí depois entrava até o Marcos Mion com piores clipes. Nossa, eu amava, velho. Em 2002, 2003, que a internet não era tão boa, eu lembro que nas férias eu ia dormir mais tarde e passava o Riff MTV, Gabriel. Riff MTV. Aí bombava. Era só música pesada, velho. E eu descobri muita banda ali, velho. Inclusive, uma das bandas que é uma das minhas favoritas, que chama Godsmack, tocou lá e eu falei, caralho, eu fiquei fanático desde então, velho. Que da hora, mano. Foi em 2002, 2002. Me marcou demais também a MTV, velho. O MTV é um clássico, né, mano? Da música e da televisão brasileira, velho. Muito foda, velho. Mas a gente tá falando só de coisa boa, Renato. Tem música que você não curte, mano? Ou gênero que você não curte, velho? Cara, com todo o respeito, mas eu não gosto de funk, né? O funk carioca, é claro. O funk americano eu acho muito foda. E o sertanejo, velho. O sertanejo, esse moderno. O sertanejo clássico eu acho muito bom. Gosto demais. Zezé de Camargo, Chitãozinho e Chororó. Agora, esse novo de 2008 pra cá, sertanejo universitário, não suporto, meu velho. E você? Mano, sertanejo, o que eu gosto, é só Jorge Matheus por aí, o Gustavo Lima ainda vai. É o tipo que eu não vai. Eu não gosto do muito antigo, igual o Zezé de Camargo, Luciano, igual você falou, nem do mais recente. Eu gosto do meio termo, tá ligado? O começo do sertanejo universitário, então. Isso, o começo do sertanejo universitário, perfeito. Boa. Mas eu vou te falar, mano, eu sou um cara que gosta de tudo quanto há de música. Mas o que eu não consigo escutar, aqueles rock pauleira, gritaria o tempo inteiro, tá ligado? Esse eu não consigo. E sertanejo muito antigo, você tocou num ponto bom, mano. Sertanejo muito antigo. E funk também, eu não gosto desses funk de putaria que rola aí hoje em dia, não. Mas eu gostava da época que tinha aqueles que eles chamavam de... Acho que era funk consciência, tá ligado? É. Qualquer. Não, que eram uns funk quase com rap, mano. É como se fosse uma letra de rap. Tem uma letra na música, só que ela era o ritmo de funk. Não é igual esses funk que é só putaria, não. Tinha uma letra. Esses eu gostava, tá ligado? Mas é isso aí, mano. Não conheço. Agora, se for pegar, tipo, o latino nos anos 90... Não sei se é funk. Não é funk, né? O latino... Ah, o latino ele copiava todo mundo, né, mano? Não dá nem pra saber o que que era. Eu gostava nos anos 90, velho. Eu achava bom. O latino era foda, mano. E seus gêneros favoritos da vida, Renan? Eu vou definir em rock e metal. Mas aí tem os subgêneros dentro de cada um. Aí são meus preferidos new metal, alternative metal, post-grunge e acho que é isso. Esses são os preferidos, velho. Que da hora, mano. Eu diria que eu gosto de tudo, velho. Tudo, mano. Tudo mesmo. Porque eu já escutei de tudo. Mas se eu fosse definir alguns apenas, eu colocaria o pagode, rap, também gosto muito, pop rock e o hip hop, mano. Acho que esses seriam os gêneros que me definem, tá ligado? O hip hop já vinha ali na sequência pra mim. Porque também nessa mesma época aí do Indaclub, eu ouvia muito, Gabriel. Acho que foi uma época de ouro do hip hop, né? Tinha o Eminem, Fifty Cent, Dr. Dre. Bombava, velho. Jarruli, Asher, Aikon. Tanto que os jogos que saíam na época, as trilhas eram só hip hop, velho. Sim, mano. Então eu ouvi muito. De DMX, lembra o DMX? Eu amava esse cara, velho. Ele chegava no chão com dois pitbulls. Puta que pariu. Maravilhoso. Que época, velho. Então, meu velho, o hip hop vem logo na sequência, assim. O hip hop dessa época, né? Eu amo, velho. Tanto que teve o Super Bowl esse ano, eu chorei, Gabriel. Pois é, você falou, né, mano? Foi emocionante pra caramba, fizeram uma bela homenagem. Juntaram só as lendas de 20 anos atrás tocando junto, velho. Tomar no cu. Chorei, velho. Chorei mesmo. É isso, mano. Shows, mano. Tem algum show que você ainda não foi, Renan? Ah, tem vários. Sempre tem, né? Eu já... Ó, Gabriel, show. Eu já fui pra cacete, hein, velho. Por isso que eu tô perguntando. Tem algum que você não foi ainda que você quer ir? Só de fotografar, eu tenho mais de 600... 600 artistas diferentes fotografados. Caralho. Que eu já vi na minha vida. Alguns outros que eu fui curtir e tal. Mas dos que estão em atividade, cara, eu acho que eu praticamente zerei minha vida, velho. Que da hora, mano. Sinceramente. Da hora, né, velho? Eu acho que eu zerei. Então vou citar um artista que eu sempre quis ver, mas infelizmente não terei mais oportunidade, que pra mim seria o show da minha vida. Michael Jackson. Nossa, esse aí deve ter sido foda, hein, mano. Esse cara era o showman, velho. Os shows dele, mano, você é louco. Esse cara era o showman. Bom, vou colocar então o Blink também. Blink 182. É um show que eu queria ver também. Eu, pensando nisso, me veio duas bandas na cabeça aqui agora, rapidão. O Charlie Brown Jr. Eu queria ter ido a um show deles com a formação original, no auge e tudo. Eu fui. O Mamonas também, mas eu não queria o Mamonas no Dias de hoje. Eu queria os Mamonas nos anos 90, tá ligado? Naquela época mesmo, né? Isso, mano. Que era mais de boa, suave. E deve ter sido o show deles, devia ser uma vibe muito da hora, mano. Nossa, velho. Mas hoje, assim, que ainda não é atividade, que eu tenho a possibilidade de ir, mano, eu quero ir ainda em um show dos Racionais, mano. Gosto pra caramba. E do Emicida, lembrei aqui também. O Emicida é um cara que eu gosto muito e que ainda não tive a oportunidade, mano. Justíssimo. Bela escolha, velho. Mano, acho que já falamos muito. Vamos fazer uma listinha de top aí pra gente fechar com chave de ouro? Top 5 que a gente sempre gosta, né, Gabriel? Que tal de artista? Vamos fazer de música, um top 5 de música. Mas vamos fazer também um top 5 de banda ou artista. Fechou. Vamos primeiro, então, um top 5 de banda e artista. Depois, um top 5 de músicas. Quer começar aí? Mano, primeiro artista é o Tiaguinho, já cansei de falar. O segundo, mano, que eu gosto pra caramba, é o Mano Brown, do Racionais. Outro recente que eu aprendi a gostar pra caramba. Mas o Mano Brown, carreira solo com Racionais ou os dois? Eu pensaria no Mano Brown. Ele, como artista. O artista e a pessoa Mano Brown. O Jonga também é um cara que eu gosto pra caramba. O Djavan é um cara que eu acho muito foda, mano. Muito foda mesmo. As músicas são maravilhosas e ele toca muito. Tá muito, velho. E o Emicida, mano. O Emicida também é outro cara que me representa. Acho que artistas aí favoritos da minha vida são esses, mano. Anibal, velho. E banda eu acho que eu não consigo eleger só uma, tá ligado? Então, deixa só os artistas e tá tudo certo. Ficam eles no top 5, tá ótimo. Exato. E o que você consegue elegir aí, mano? Eu já vou totalmente diferente de você. Isso que é legal desse episódio, né, velho? Cada um vai pra um caminho aí e tá tudo certo, maravilhoso. Totalmente diferente. Cara, meu top 2 é definitivo. Vai ser difícil mudar. Em primeiro lugar, Seven Dust, que é a banda da minha vida. Da hora. Eu já fui em 3 shows que eu tive que ir pra fora assistir. Eles nunca vieram pro Brasil. E é uma banda que, assim, eu sou tão fã, velho, que eu tenho contato de todos os caras. Então, troco ideia no Instagram. Eu tenho o contato até de familiares. Eu conheço a mãe de um dos caras, a esposa do vocalista. Eu sou... Virei amigo da banda de tanto que eu sou chato com essa banda, velho. Em segundo lugar, o Disturbed, que também é uma banda que me marcou muito ali no... Desde 2002, 2003. Aí, o restante acaba mudando um pouquinho ou não. Então, eu vou colocar o do momento, que eu até procurei aqui pra não dar merda. Terceiro lugar, Avenged Sevenfold, que eu gosto demais. Boa. Quarto lugar, Breaking Benjamin. Gosto muito também. Fui pra fora também ver o show dos caras, conheci eles. Sou fanático. Em quinto lugar, Shinedown. Uma banda que tem me feito super bem com as letras positivas. Então, esse é meu top 5, por enquanto, velho. Que da hora, mano. Aí sim, hein, velho. Aí sim. E já aproveita que você tá aí no embalo, Renan. Qual é o seu top 5 músicas da vida? Eu acho que você consegue eleger uma ordem pra elas ou vai só 5 e tá tudo certo? Vai só 5, meio que... Elas são todas iguais, assim, sabe? Aham. É igual eu, mano. Eu não vou conseguir colocar um primeiro, segundo, terceiro lugar por aí, não. E foi difícil fechar 5. Ficaram, tipo, mais duas ou três de fora que eu falei, caramba, velho. Mas fechei em 5. Primeira não, vamos lá. Começando, é... Live Again, do Seven Dust. Uma música mais reflexiva, pra você não desistir, continuar seguindo firme e forte na vida. Depois, Salve a Paz, do Aliados. É uma música que eu ouço. Se eu tô pra baixo, ela me coloca pra cima na hora, velho. É uma música muito forte. Quando eu ouço, parece que eu tô ouvindo algo meio espiritual, sabe? Parece que eu fui numa missa e voltei renovado. É uma música muito forte pra mim. Eu gosto também da... Pra não dizer que não falei das flores, do Geraldo Vandré. Vandré, não sei como fala. Que é uma música que marcou muito da época do... Da ditadura, né? Ele foi, inclusive, preso. Essa música foi proibida na época. E foi marcante por conta... Que foi o hino contra a ditadura. Então, é uma música forte pra mim também. Que doido, mano. Até a versão do Charlie Brown, eles fizeram muito boa também. Que legal. Gosto muito do É Preciso Saber Viver. Mas a versão do Titãs. Acho muito foda também. E You'll Be In My Heart, do Phil Collins. Música do Tarzan. Que da hora. Você vai lembrar. Que da hora. Acho da hora. Eu confesso que algumas delas aí eu não conheço. Essa, pra não dizer que não falei das flores. Talvez eu conheça. Mas pelo menos pelo nome. É ruim, velho. Não conheço ainda. Puta... Puta música política contra a ditadura, velho. É bem polêmico. Vou escutar. Você vai achar da hora. Mano, o meu top 5, velho. É difícil eleger. Mas eu colocaria a primeira música que eu escutei de pagode. Que me fez ficar apaixonado por esse gênero. E que é o meu favorito da vida. Que é a música Estrela, do Exalta Samba. Da hora. Uma música que eu gosto demais. Escutei muito, mano. Muito. E eu escuto até hoje e me traz o mesmo sentimento. Sabe uma música que eu não enjoo, velho. Toda vez que eu escuto eu arrepio. Eu fico emocionado. Que é Nego Drama, do Racionais. Essa é foda. Eu lembro da época também. Pra caramba. Junho de 94, do John. Uma música que toca na ferida. Eu gosto muito. Uma que eu sempre que eu tô na bad eu escuto e é maravilhosa, mano. É Levanta e Anda. Essa é foda. Essa é foda, né? Muito boa também. E uma que chama Tá Escrito, do Revelação, mano. Essas músicas aí pra mim são fodas, tá ligado? O problema é que é difícil, mano. Só cinco músicas, tá ligado? É foda, né, velho? Talvez daqui a meia hora eu já não sei mais, mano. É igual pra mim. Pode ser que a minha mudasse alguma coisinha ali também. Mas fica isso aí, mano. Eu acho que falamos bem aí, né, velho? Morra, velho. Deu pra galera conhecer bem a gente aí, né? Foi, mano. Os musicais, nossos gostos aí. E agora eu quero saber da galera, né, Gabriel? Aqueles... A galera tem ouvido aí, os estilos favoritos. Se é rock, pagode, samba, funk, sertanejo. E por aí, velho. Manda pra gente comentários. Exatamente, mano. Eu já tô curioso pra saber o que vocês acharam desse episódio. E quais são os gostos musicais de vocês. Música favorita ou banda favorita. Gênero que vocês não gostam. Primeiro show. Enfim, pega um pouquinho do que a gente falou aí nesse episódio e traz pra gente nos comentários que a gente vai ficar muito feliz em acompanhar. Não é isso, Renan? É isso aí, Gabriel. Mais um episódio épico. O volume rolou no talo aqui. Foi muito bom. Rolou uma nostalgia também. E é isso, meu velho. E é isso aí, mano. Tamo junto. Tamo junto demais. Valeu, Renanzinho, pela parceria. Mais um episódio. Tamo junto. É nóis. Abraço, Gabriel. Abraço a todos. Valeu. Tchau. Tchau.